Vai ter que fechar as comportas, Fábio Ixi, Maria Gente, esse é o pesadelo que os moradores aqui vivem todo o ano, infelizmente Chuva forte, enchente Olha lá, a água já tá voltando lá, ó Olha lá, a água já tá voltando lá Gente, olha a minha rua como tá Que pesadelo Eu tô tremendo, tremendo Eu nunca vi uma coisa dessas Muita gente que mora lá pra baixo, olha como que tá lá Vou gravar lá na garagem pra você ver como é que tá Gente, aqui é a garagem da casa, ó Gente, eu nunca vi uma coisa dessa, Fábio Olha lá pra baixo Mas ainda bem que parou de chover, viu? Graças a Deus que a chuva parou Gente, eu tô tremendo, eu tô tremendo Só Deus pra ter misericórdia de nós O bueiro estourou Olha as minhas mãos Muita água, muita, 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 muita Nossa, ficou na água Nossa, mãe, esse bueiro nunca tinha estourado Ei, tô caminhão lá no fim Que dó, né? Mas agora eu acho que vai começar a abaixar a água, né? Subi? Olha a minha câmera É, mãe É, mãe É, mãe Muita água Ai meu inf 근데 Cô, mãe Muita água Muita água Ex48 tá baixando tá graças a Deus olha olha a porta lá da onde foi a tá baixando graças a Deus lá embaixo graças a Deus entrou na casa tá descendo é tá descendo a água já graças a Deus ela tá saindo do bar ainda bem que foi rápido gente tá baixando já tá graças a Deus ó olha lá na parede a marca de onde a água foi deixa eu mostrar para vocês ó não dá pera deixa eu puxar aqui para ampliar e ainda bem que baixou rápido e as casas aqui todas tem comporta tá gente a maioria ó igual aí embaixo ó daí a água evita entrar dentro de casa porque todo ano isso aqui acontece então as pessoas já e não sente tá mas tá baixando já graças a Deus tá ó já saiu lá de dentro do bar tá vendo ó já saiu de lá ó tava cheio enfim graças a Deus agora vai baixar deu uma assustada que eu fiquei com meu coração acelerado eu fico eu toda vez eu fico em pânico mas já baixou ó o caminhão já tá voltando a água já baixou tá bom gente tudo baixinho graças a Deus 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 graças a Deus